Contar a história pra vocês real, 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 real. É uma história que não tem final, ela só é dolorida, só. Só dói. Só pra saber, tem algum policial aqui? Tem? O senhor é policial? Os três são policial? Vamos pra outra. Não, brincadeira. Respeito muito o trabalho de vocês, tá? Qual polícia aqui é? Militar? Imagina, caralho, esses caras. Todo mundo tem revólver, obviamente tem revólver, né? Eu queria ser polícia só pra eu ter um revólver. Eu nem queria ir trabalhar, eu só queria o revólver. Por que deve ser do caralho que você tem um revólver? Você usa o revólver direto, usa direto o revólver? Porra, é do caralho, você tá todo o tempo com revólver. Vai no mercado de revólver. Sabe, você vai na casa da sogra de revólver. Entendeu? Porra, você transa de revólver. Não dá pra ser do caralho transar de revólver? Você chega em casa com revólver e fala, Poxa, eu vou comer um cu. Não é bom? Não é bom não isso? Não é bom não? Não é bom isso? Quando eu gozar, tiro pra cima. Não! Daí os vizinhos já sabem. Nossa, ele gozou. Não é bom não. Já fizeram isso ou não? Já, já. Pelo menos uma coronhada. Essa história é real e assim, não tem final a piada. Só é uma história dolorida. Faz quanto tempo que o senhor ia dar polícia? Cinco anos que eu ia dar polícia. Fazia o que antigamente antes de ser policial? Metalúrgico. Você fez muitos amigos antes de ser policial, certo? Mas tem amigo até hoje antes de ser policial? Então os dois amigos. Exatamente, é o que eu tenho. Dois aí. Bom, bom, bom. Uns dois. E aí a história é real. Eu tenho um amigo meu, o Careca. Eu tenho várias histórias com os Careca. O Careca é policial hoje em dia. Ele é policial. Só que nós somos amigos há dez anos. Faz quatro anos que ele é policial. O Careca. E aí, isso é real. A gente trabalhava no Curitiba Comedy. Quando eu entrei para trabalhar em garçom, ele era garçom junto comigo. E aí nós fizemos uma amizade do caralho. A gente saía junto e parará e não sei o quê. E aí, porra, cria-se um vínculo de amizade. Ele vai na minha casa. Eu sou padrinho do filho dele. Olha o grau da amizade. Que nós temos. E eu nunca encontrei o Careca trabalhando fardado. Quando ele fez o exame da polícia, eu dei apoio moral para ele. Tipo, foi lá, você vai passar. Ele fez o exame, passou militar e tal. E aí, hoje ele está na Rotam. E aí, eu nunca vi ele trabalhando de farda. E nós somos amigos há dez anos. E nós temos uma amizade de homem para homem. Tipo, nós se zoa. Por exemplo, você não chama sempre vocês de Steve, né? Está ligado? Steve é nós, né? Então, o Careca, o nome dele é Emerson também. Mas a gente nem chama ele para o nome. Nós chamamos ele de Careca Chupa Pica. Porque nós somos amigos. Careca Chupa Pica. Ele fala, fala, sebo de cu. Porque é amizade de cachaçada, de churrasco. Ele vem aqui no bar. Nós tomemos umas. E vai fazer o churrasco. Careca Chupa Pica. Chupa Pomba. E é isso. Há duas semanas atrás, estou eu aqui no armazém do Alemão. Não sei o quê. Acabou o show. Fechei. Eu fiquei fechando as contas com o armazém. Com o dono do armazém. E tomando um querosene. Não sei o quê. Fiquei bebendo, bebendo, bebendo. Todo mundo alucinado. E nós louco. Aí, duas horas da manhã, eu chamei o Uber. O Uber chegou. Vamos embora. Falei, vamos tomar uma. O Uber falou, é nós. Mas você tomar com carinho do Uber aqui. Não sei o quê. Tudo fechado. Já o bar. A gente tomando uma antes de ir embora. E fiquei bebendo. Quatro e meia da manhã. Todo mundo azedo. Vamos embora. Vamos embora. Entrei no Uber, senhoras e senhores. Eu moro a um quilômetro do bar aqui. É uma reta. Três quadras e vira à direita. O Uber estava bebendo e eu também. Cada um com o long neck na mão. Daqui para a minha casa tem dois sinaleiros. Dois sinaleiros. Qual que é a probabilidade? De ter polícia no boquerão. Quarto horas da manhã. E o Uber com a long neck para fora do carro. E eu também. Não. E tocando só os bregas night que eu gosto. Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado. Primeiro sinaleiro que tem aqui. Você subindo. Primeiro sinaleiro que tem aqui. Aí nós íamos devagarzinho. Tomando um anúncio no carro. E o Uber virou meu amigo. E nós... E aí... Quando eu cheguei no primeiro sinaleiro. Só vimos uns faroletezinhos assim acesos. Aí o carro do Uber falou. Mano... Será que tem polícia ali? Eu falei. Não. O Natal já passou. E ele falou. Vou ir devagarzinho. Eu falei. Vai na Maciota. Vai na Maciota. E nós íamos na Maciota. Devagarzinho. Só nós. Na rua. E ele a 30 por hora. Devagarzinho. Já virou a Long Neck. E eu também. E nós íamos. Quando eu cheguei no segundo sinaleiro. Aí a vista realmente era as viaturas. E não tinha pra onde ir. Se você for aqui. Não tem pra onde ir. Ele falou. Fudeu a polícia. Eu falei. Fudeu muito. Mas fudeu para um caralho. Eu falei. Não. Faz assim. Qual é o esquema pra polícia? Não para uma blitz. Acende a luz do carro. De dentro. E abre os vidros. Todo mundo já fez isso. Não fez isso. Só vem na vida. Você vai numa blitz. Você acende a luz. Baixa os vidros. E fala. Não. Estou incrível. Para que habilitação? Que se foda. Negócio é acender. A dar com a luz do carro. A acesa. Então. Eu falei. Vai devagarzinho. E ele foi devagarzinho. E as de altura parada. Eu avistei quem? O careca. Tinha uma viatura na rua. Estão de um lado da rua. E duas do outro lado. Aí eu olhei assim. Eu falei. Caralho. É o careca. Aí o Uber falou. Você conhece? Eu falei. Claro. É o careca. Amigo meu. Só padrinho do filho dele. Porra. Pode ir na boa. Pode apagar a luz. Que se foda. Fecha os vidas. É o careca. Porra. Caralho. É o careca. Eu já chopei o pau dele. Puta bela. Sabe. Uma vez. Nós estávamos num lance lá. E a mãe estava chupando o pau dele. E eu beijei na boca dela. Depois. Eu já contei essa história. Uma vez. Falei. Vai que é o careca. Depois. Então. Tá susto. Falei. Tá susto. E as viaturas não parou nós. Quando a gente emparelhou com a viatura. Estava o careca pra fora. Eu baixei o vidro. E brandei. Careca. Chupa. 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 Nós tomemos tanto soco. E burdoada. Porque do outro lado tinha uma viatura com mais uns quatro careca. Então generalizou o careca. Chupa. Chupa. O pau comendo. Apanhou eu. O Uber. Até o meu careca chegar em mim. E os careca batendo. Não, 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 não. Falei. Gente, o Chupa Pink é o outro. Eu falei. Eu falei que era só uma história dolorida. Eu falei quatro. Eu falei. Eu falei que era só uma história do ruim do concentrated. Eu falei que era uma história ou outra coisa. E esse e ocenteredsın comprou o que eu vedere, eu falei que era melhor. Eu falei que outra coisa não me use a verdade na história. O que é isso?